Nem sempre o que brilha, ouro vai ser Nem toda verdade vem junto com drama Infra enxergando o que você não vê Diamantes de sangue encontrados na lama Elevante o bastante aspirante Pra não te repreender Nem tudo é o que parece ser Gladiador dentro de uma arena Os leões vão roubar a cena Restos sobram pras hienas Mas já dei sem freio o esquema Sonho era maior, agora virou pó Na cidade de pedra e terra Se sentindo só, o legado evaporou Agora é guerra Lutando sem recuar, sem esperar Fazendo aposentar, recusando o combate A luta era um teste, paraíso Me sinto um extraterrestre, acusa a aposta Na derrota e investe, esqueceu Que a Alcatéia é silvestre, o que eu já fiz Te faz temer o mestre, o fogo estraçalha Como uma mina terrestre, prepara aquela Bem rajada, lapada, afiada na cara, frustra a entrada Que causa contenda, repara Queima largada, fio da meada, calada O caos é a fonte de renda, balada longe Zoada, flopada, parada, do nada Fracassa, espero que me entenda Vaga cobiçada, alienada, sabe de nada No passado eu era uma lenda Me quebra sem regra, reflexão Viver prendendo a respiração Humildade foi superação Quem vem de lá e viu não tem coração Paraíso, mas o caos está programado Qual a sua chance com quem está acostumado? Nível hard entra na fila, fico energizado Não vai ver meu sangue derramado Nem sempre o que brilha ouro vai ser Nem toda verdade vem junto com drama Frá enxergando o que você não vê Diamante de sangue encontrados na lama Elevante o bastante aspirante Pra não te repreender Nem tudo é o que parece ser Herói, olha no meu olho Esse é o ídolo que você idolatra Meu sangue suora essa guerra escorrendo Com o barro da pátria Fui ao chão, mas a minha determinação Moldou meu destino Longe demais pra voltar no fundo do poço Levantando no soco o consopro divino Criticam a postura por andar sozinho no caminho Me chamaram outra vez de arrogante Mandarela inconsequente realmente Brilho na terra é guerra de gigante Mas é tudo irrelevante Respira literalmente, medo não mente É cedo, atira no alvo pacientemente Constante irreverente, calmo como uma granada Sem pina, explodindo a sua mente Exalando ódio, é óbvio Alimentar essa bomba relógio Como house preto é contraditório Quarteto tentando derrubar é notório Esse paraíso, devo a perceber Valores esquecidos que te fazem enlouquecer Se feliz, morre triste, vai entender Vai se corromper, tudo é o que parece ser Nem sempre o que brilha ouro vai ser Nem toda a verdade vem junto com drama Vai enxergando o que você não vê Diamante de sangue encontrados na lama Levante o bastante aspirante Pra não te repreender Nem tudo é o que parece ser Se você gostou do vídeo Deixe seu like Para apoiar o criador Quer aprender como não ter direitos autorais E monetizar filmes e séries no Youtube Link na descrição Música 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 Música